Fala Megas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trouxe algo muito especial pra vocês, pois eu vou beber a poção do Siren Head e também vou beber a poção do Carton Cat. Eu já bebi a poção do Siren Head e me transformei. Eu já bebi a poção do Carton Cat e me transformei. Imagina beber as duas poções ao mesmo tempo. Às três horas da manhã já estou morrendo de medo no que vai acontecer, mas eu sou corajosa e vou beber. Mas antes disso, deixe muito like e o principal, se inscreva no canal pra não perder mais nada. Então se inscreva agora! Qual que eu bebo primeiro? Vamos lá, do Carton Cat. Ai meu Deus, vai lá! Já sei, vou beber junto. Uma e depois a outra. Uma e depois a outra. Agora do Siren Head. É. É muito ruim, muito, 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 muito. Ai, vai lá, coragem, coragem, coragem. Meu Deus, eu já não sei o que vai acontecer comigo. É muita coragem dos megalocos. Ah, e agora é só esperar a reação. Nossa. É muita coragem, bebê. Essas duas poções horrorosas ao mesmo tempo. Pois uma fede. A outra é muito forte. É demais. É um misto de sensações. Eu tô com um formigamento assim na garganta. Tô com muito frio, tô com muito calor. É um misto de emoções ao mesmo tempo. Mas até agora, nada. Nenhuma reação. É só isso mesmo. Mas é muito, muito frio. É muito calor. Tá me formigando os dedos. Olha, amigas. Olha só isso aqui. Olha essas veias. Ai, tá subindo por tudo. Meu Deus, eu tô arrependida de ter tomado essas duas poções ao mesmo tempo. Ai, isso tá doendo muito. Olha só. Começando de baixo pra cima no meu rosto. Ai, tá queimando demais. Não deveria ter tomado. Ainda mais às três horas da manhã. Onde os espíritos ruins estão à solta. Ai, ai. Ai, tá queimando demais. Ai, olha isso. Olha isso no meu rosto. Meu Deus, tá subindo umas raízes escuras agora. Tá demais. Ai, tá queimando. Tá ardendo. Ai, eu tô muito arrependida. Ai, tá queimando. Ai, tá queimando. Ai, minha cabeça. Ai, parece que eu vou explodir. Ai, olha só isso no meu rosto. Ai, parece que tá subindo alguma coisa queimando por ele. Ai, essas raízes no meu olho. Parece que tá saindo alguma coisa. Ai, tá saindo alguma coisa no meu rosto. Ai, olha só isso no meu rosto. Ai, ai, meu Deus. Ai, tá doendo muito. Ai, que que é isso? Cheio de dentes. Ai, que que é isso? Ai, tô de novo. Ai. Olha só. Saiu. Saiu aquela boca que tava no meu olho. Ai, nossa. Que alívio. O que que é isso? Nossa. Eu tô me transformando no Siren Head. Ai, eu tô muito arrependida. Ai. Ai, o que que é isso? Sai, sai, sai. Ai, meu Deus. O que que é isso? Ai, meu Deus. Ai, agora não tem jeito. Eu acho que eu vou me transformar. Tô me transformando. Ai, meu Deus. Ai, o que que é isso? Ai, 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 eu vou me transformar. Ai, ai, eu tô muito arrependida. Ai, 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 ai Megas, nossa, ainda tô com muita dor, tô com os unidos nos ouvidos, nossa, o que foi isso? Isso foi muito forte, muito forte, foi insuportável a dor, quase não consigo, mais uma vez eu consegui, deu tudo certo, e se vocês gostaram, deixe muito, muito, muito like, e o principal, se inscreva no canal pra não perder mais nada, então se inscreva agora, Megaloucos, ativaaaaaa!